A partir de agora é pra crescer do forró Joga o reggae, meu Deus! Atenção, atenção! Pega o celular agora, pega o celular Liga o flash do seu celular, liga o flash do celular Vai! Pega o celular, liga o flash, filma aí Pega o celular, liga o flash, filma aí Pega o celular, liga o flash, filma aí E eu tô com as meninas, eu quero me divertir Pega o celular, liga o flash, filma aí Pega o celular, liga o flash, filma aí Pega o celular, liga o flash, filma aí E eu tô com as meninas, eu quero me divertir A partir de agora é bagaceiro do forró Diagramência do forró, olha o paixão Derruba, meu Deus! Pega o celular, celular, celular Pega o celular, liga o flash, filma aí Filma aí, erudindo na balada Só bater no selfie, bater pra gostar Filma aí, bate palmas sem chorar O tio já enxerguei Eu disse lá, vem o Gasson, liga o flash Filma aí, tá sendo a vez Vem com o flash, filmá aí Eu tô com a senina, só quero me divertir Eu pego o celular, vim com o flash Filma aí, eu pego o celular Vem com o flash, filmá aí Eu pego o celular, vim com o flash Filma aí, eu tô com a senina Só quero, vou, vou, ah Filma, filma Pega o celular Eu assisto lá, o ar-fim não vai vender Eu pego o celular, vim com o flash Eu tô com a senina, seu Filma, filma Eu tô mais frio, eu tô mais frio Eu tô mais frio, eu tô mais frio Eu tô mais frio, eu tô mais frio Eu vou mostrar pra mim a primeira contra você E só quem tá sozinho gosta do Brasil Humor, humor, humor Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu tô curtindo o Brasil Eu fio mais E pra te falar, se chorar Um dia eu já enxerguei Eu disse lá, vem o garçom, vem o flash, filma aí Fazendo a bebida, vem o flash, filma aí Eu tô com as meninas, eu quero Pega o celular, pega o celular Eu tô com as meninas, eu quero Eu tô mais frio, eu fio, eu tô mais frio Eu tô mais frio, eu tô mais frio Eu tô mais frio, eu tô mais frio Pega o celular, pega o celular Eu tô com as meninas, eu quero Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu tô mais frio, eu tô mais frio 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 Eu tô achando que bebê foi pouco Então não venha me amolar Curte, se duvidar, eu curto de novo Só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô numa relação, então em uma prisão Eu faço o que quero, eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação, então em uma prisão Se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão Sem me ver dançando assim, mão pra fim de ciracir Eu tô limpando, você tá minha vida Eu tô limpando, bora pra cá, sei! Tá vendo aí pra você se avisar Eu não vou se ir a calma da volta que eu vou mudar A calma da volta que eu vou mudar Nas paredes até o meu sentimento Nosso sentimento era e você veio e surgiu Mas você ainda perdeu essa minha vida Por isso peguei, tô com a noite o seu desejo Eu não vou se ir a calma da volta que eu vou mudar Eu não vou se ir a calma da volta que eu vou mudar A calma da volta que eu vou mudar Nas paredes até o meu sentimento Nosso sentimento era e você veio e surgiu Mas você ainda perdeu essa minha vida Por isso peguei, tô com a noite o seu desejo Eu não vou se ir a calma da volta que eu vou mudar Na minha flor Eu não vou se ir a calma da volta que eu vou mudar Como eu vou mudar Atenção, quem é vascaíro, bota a bolsinha pra cima Quem é flamenguista, bota a bolsinha pra cima Ex-amagaceiro, oi filha Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder dormir Malandramente, pescarado e carente Envolvida com a tropa, começou Foi minha ação E na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra casa Nós vem pra mim, nós vem pra mim 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 Valeu, parceiro, suíne, graça Parabéns, patiça Meu parceiro, oi filha, porra A castinha da mão Falando a beijinha, a menina não serve Devolveu com a gente, só pra poder dormir Falando a beijinha, pescarado e carente Devolveu com a tropa, você se move E a safada E na hora de levar madeirada A menina meteu o pé na casa E não tô reagindo Nós vem por aí 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 Nossa, nossa, nossa Você vai gastando forró Ouvindo Catear o caixão Amor Aqui vontade de sentir o teu sabor E ver TV comigo no meu cobertor É bom demais, amor Sentir o teu carinho Bastão Vitei sozinho Que eu sou vida louca Quando eu perco controle Eu pato pra cima e eu beijo na boca As meninas dançando Eu morro se acabando Eu libero a tequila Pisco novinha Já vem rebolando Vou cantar o sadia Pelo jogo do mundo Até de madrugada Vai ter cachorrada É mó vagabundo A festa na suíte A festa na suíte Ali o estresse Sei que a mulherada Que me enfraquece Amor E aí? Fica sozinho Fica sozinho da caô Vê se me entende Por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você me der mole Eu vou Se você me der mole Eu vou Eu vou Amor Fica sozinho da caô Vê se me entende Por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você me der mole Eu vou Se você me der mole Eu vou Eu vou Não me deixe sozinho Que eu sou vida louca Quando eu perco o controle Eu bato pra cima Eu beijo na bobo As meninas dançando E o mundo se acabando Eu libero a tequila O uísque novinha Já vem rebolando Vou cantar os adiados Eu nem jogo no mundo Até de madrugada Vai ter cachorrada É mó vagabundo A festa na suíte Ali o estresse Sei que a mulherada Que me torcida Que me enfraquece Amor E aí? Fica sozinho Da caô Vê se me entende Por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você me der mole Eu vou Se você me der mole Eu vou Eu vou Amor Fica sozinho Da caô Vê se me entende Por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você me der mole Eu vou Se você me der mole Eu vou Vai! Vai, meu povo As pistoleiras de volta De volta Vários homens 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 Vai tá ká-tá-tá-tá ká-tá ká-tá ká... Vai tá ká-tá-tá-tá ká... E pra tocar no paredão Tem que ser bem diferente tempão chupinha na matera O swing é raddindo Seoplada em um paredão Tem que ser bem diferente Tô junto wra param Pana banteta O swing émmor Vai tá ká-tá-tá ká cá... Vai tá ká-tá-tá ká-tá ká-tá... Vai tá ká-tá ká ká... Vai tá ká-tá ká ... A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ouço o DLT da Luz da Matanada, a loja que me veste Valeu, bateu só a suíra, galera Vamos jogar aqui, agora o que é certo? Bora, mulherada, tá me chamando de Miro Miro, 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 numubu e atiro Miro, 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 numubu e atiro Miro, 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 numubu e atiro Avista pra novinha, vai! Eita, Andrezinho, filha da mãe Isso é bagaceiro do forró É isso aí, repartão novo Na ambição, a bicho tem a visão Eu praguei a novinha batendo o bumu no chão Na ambição, a bicho tem a visão Eu praguei a novinha batendo o bumu no chão E aí, ó! Quando vem da faça é, é bom, não é nada, é liro Miro, 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 numubu e atiro Miro, 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 numubu e atiro Avisa pra novinha que eu estou no perigo Miro, 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 numubu e atiro Miro, 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 vai! Eu miro, 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 numubu e atiro Avisa pra novinha que eu estou no perigo Elas tão me chamando de miro, hein? É o miro, vai, miro! Na ambição, a bicho tem a visão Eu praguei a novinha batendo o bumu no chão Na ambição, a bicho tem a visão Eu praguei a novinha batendo o bumu no chão Quando ela passa, é rebola, ela delirou Miro, 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 numubu e atiro Miro, 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 numubu e atiro Eu miro, 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 numubu e atiro Avisa pra novinha que eu estou no perigo Miro, 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 numubu e atiro Miro, 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 miro no pulmão e adito Camisa mais novinha que eu estou perigo Você é bagaceiro do forró Bora, Fabrício, que está o céu Vindo pro seu celular Você é bagaceiro, sucesso Pra cima Eu levei o meu paredal Pra fazer manutenção Eu levei o meu paredal Pra fazer manutenção Botei as cornetas, suíte e talante Aumentei os chaves do sol da violão Aumentei os setes de iluminação Trimgrove inspirador no meu paredal Só pra beber, atrás da carretinha Que eu trago a cachaça e chamas, rapinha Ei, Pacoval, atrás da carretinha Que eu trago a cachaça e chamas, rapinha Eu ouço som daixa na casa de pô Na casa de pô Na casa de pô Bota no trinta Bota no trinta Que o salão de pula E a janela brinda Bota no trinta Bota no trinta E o salão de pula E a janela brinda Eu levei o meu paredal Pra fazer manutenção Botei as cornetas, suíte e talante Aumentei os chaves do sol da violão Aumentei os chaves do iluminação Tem gruve inspirador no meu paredal Ei, Pacoval, atrás da carretinha Que eu trago a cachaça e chamas, rapinha JPP, atrás da carretinha Que eu trago a cachaça e chamas, rapinha Eu ouço som daixa na casa de pô Na casa de pô Bota no trinta Bota no trinta Bota no trinta E o salão de pula E a janela brinda Bota no trinta Bota no trinta E o salão de pula E a janela brinda Eu disse bota, bota Bota no trinta E o salão de pula E a janela brinda Bota no trinta Bota no trinta E o salão de pula E a janela brinda É bagatinho do forró Do pé de ar do paixão Programa nosso forró Agora Marilson, olha, sucessão Olha o sorrinho do Nelson Fuleiro O Edilson, oiça, oiça Olha que eu tava na balada com um amigo Passou uma corvinha e ela me solta O Jacob me perguntou, e aí tu tem um anácio? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha que eu tava na balada com um amigo Passou uma corvinha e ela me solta O Jacob me perguntou, e aí tu tem um anácio? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha a mamãe que é mamãe Eu falei que foi no peito Imagina uma corvinha, a corvinha desse Mamãe que é mamãe Meu mamãe foi no peito Imagina uma corvinha Imagina uma corvinha Imagina uma corvinha E eu falei que foi no peito Imagina uma corvinha, a corvinha Eu falei que é mamãe Eu também foi no peito Imagina uma corvinha Eu também fui no peito Imagina uma corvinha E eu tava na balada com um amigo Passou uma corvinha e ela me solta Ele me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha que eu tava na balada com um amigo Passou uma corvinha e ela me solta O Jacob me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha a mamãe que é mamãe Eu falei que foi no peito Imagina uma corvinha Aí meu peito Mamãe que é mamãe Eu falei que foi no peito Imagina uma corvinha E aí tu tem coragem Eu falei que foi no peito Imagina uma corvinha Eu falei que foi no peito Imagina uma corvinha Vai, deixou botar Deixa eu botar Deixa eu botar Eu falei que é mamãe Deixa eu botar Deixa eu botar Vai, deixa eu botar Eu falei que é mamãe O meu amigo já tá nevado jogado na calçada E a mulherada não para de beber, eu beco de amor Bebê, deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar, deixa eu botar, vai, 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 vai Oh, cancão, sucesso, cancão, sucesso, cancão, sucesso, cancão Olha aqui, deixa eu voltar 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 Chama a armonia Também a renazinha Chama a premirar Cradinho Chama a armonia Também a renazinha Chama, chamar Cradinho Agora, agora eu vou Pra combativer Pra sal fails Agora eu vou, agora, agora eu vou, agora, agora eu vou E aí, o chão já tá viando, e eu já tô aqui, a cadera tá bebendo Eu vou me divertir, o meu amigo já tá bebado, jogador da calçada E a mulher, ela não para de beber, eu tenho um dia Deixa eu matar, deixa eu, deixa eu matar, deixa eu matar, deixa eu matar meu parede E estamos juntos Joga a mão pra cima Só quem tá solteira Joga a mão pra cima Só quem tá solteira Avisa que eu cheguei E aí? Vamos ver Aquela mulher que tá solteira Joga a mão pra cima E joga, vai Ei, avisa que eu cheguei Vamos ver, bem, mora Vamos fechar Vamos passar lá no posto Vê se as meninas tão lá Levantou de pé, dinheiro Sozinho não vou ficar Desce o black e o red, siroque E o de pá Pra caixa de red e burro As meninas misturam E traz o gelo, garçom Eu quero, quero beber E só quem tá gassi Hoje vai amanhecer E traz o gelo, garçom Eu quero, quero beber Atenção quem tá solteiro Separado Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Ei, vai, vai Solteira eu já fiquei Vamos ver, bem, mora Vamos fechar o bar Vamos fechar o bar Avisa que eu cheguei Solteira eu já fiquei Vamos ver, bem, mora Vamos fechar o bar Vamos fechar o bar Isso é bagaceiro do forró A vibe do seu paredão Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vem comigo, vem comigo, vem Vamos passar lá no posto Essas meninas tão lá E quando tiver dinheiro Sozinho não vou ficar Desce o black e o red, siroque E o de pá Pra caixa de red e burro As meninas misturam E traz o gelo, garçom Eu quero, quero beber E só quem é bagaceiro Hoje vai amanhecer E traz o gelo, garçom Eu quero, quero beber E só quem é bagaceiro Hoje vai amanhecer Geral, geral, geral Ei, avisa que eu cheguei Solteira eu já fiquei Vamos, bem, bem, mora Vamos fechar o bar Vamos fechar o bar Avisa que eu cheguei Solteira eu já fiquei Vamos, bem, bem, mora Vamos fechar o bar Vamos fechar o bar Um abraço a galera que tá aí em casa E ligadinho com a gente Direto do Facebook do Grayson Rodrigues Isso aqui é bagaceiro do forró Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Chama, chama, chama Chama bagaceiro Tá bom, Jardim, Grayson? Não Sucesso Sucesso é o CD A música mais tocada Nos paredores do nosso Brasil Derruba Pra meu parceiro, Mano Pista Foi me descansar Esportista de rua É pra tocar no paredão O peco do seu tempo Gostou de gasolina Carreio de picolé É toque de Quando é parceiro Flávio Lanche, mini-vixe, pega o vinho Pia, teseu Atenção, meninas Atenção, senhorita Vai, vai E bota a mãozinha pra frente Isso, menina A dois, quatro, pata E a senhora de rir E bota a mãozinha pra frente E bota a mãozinha E bota a mãozinha E bota a mãozinha O programa é o nosso forró Você vai tocar no palito No teco do seu Vendo um posto de gasolina no carro Só tem que ser um lugar Espertador de cama E na minha vida Seu H-C-A-S-Fira Vem assim ó E bota a mãozinha pra frente E o barro é uma radia Os dois passos pra trás E o açai é uma radia Bota a mãozinha pra frente Sucesso macacero Pode botar, pode botar E terra, e terra, e terra E aí menina, isso Maria Isso Maria E aí, olha a maneira Tá defomando, hein E terra, e aí Sucesso dos limóis da escuro E terra, e terra, e terra E terra aqui, e terra E terra, e terra E terra, e terra E terra, e terra E agora a gente chega E agora a capturou Eu não sei qual a capturou E então eu só piquei E terra, e terra Quem tem uma amiga piriguete Abrace ela Não deixa ela fugir Vamos, amigo pirigueto Pra cima Oi Essa é pra minha amiga Val Pra mão A delícia Pra mão no pinte Naquele abraço Ei Sim Amiga piriguete Eu não vivo sem você Amiga piriguete Eu não vivo sem você Vambora beber Vambora beber Vambora curtir Até amanhecer Assim Amiga Hoje a noite é nossa Vambora querida E sem compromisso Partir pra balada Toda produzida E toda pra dançar Sem compromisso Partir pra balada Não chama o chão, vai Divertidinho eu tô Chamando atenção Revolando até embaixo Pouco na mão Divertidinho eu tô Chamando atenção Revolando até embaixo Pouco na mão Amiga piriguete Amiga piriguete Amiga piriguete Eu não vivo sem você Vambora beber Agora mesmo Vambora cozinhar Tua cara Amiga piriguete Eu não vivo sem você Amiga Eu não vivo sem você Vambora beber Vambora beber Vambora cozinhar Tua cara E amanhecer sucesso Eu vou convocar A sovinha bem assim Pra fazer o aquecimento Sem dar devagarinho É só tu se envolver Que o clima tá gostosinho Clima tá gostosinho O clima tá gostosinho É o ventinho do gato Vá! Devagarinho 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 Pega lá devagarinho Devagarinho Vai! Ê! Devagarinho 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 Vai! Uh! Devagarinho 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 E desce em novinha Com pra cima Cê bagaceiro do forrão Vai! Bora bagaceiro Bora meu parceiro Eu uso o DNT Gosto da mata Eu vou convocar A sovinha bem assim Pra fazer o aquecimento Sem dar devagarinho É só tu se envolver Que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho O clima tá gostosinho É o ventinho do gato Devagarinho 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 E desce em novinha Com a mão Vai! Devagarinho 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 E desce em novinha Prentinha Devagarinho 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 Vai! Devagarinho 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 E desce em novinha Pra cima Bora bagaceiro Bora bagaceiro Cê bagaceiro do forró Bora meu patrão Vai! 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 Sucesso! Devagarinho Devagarinho Quando toca esse salinho Ninguém fica parado Você é se o bagaceiro É mais um que mais São! Tão em novinha Oi guardinho Vai! E se desce em novinha Vai mostrando teu talento Tira tua brava Vai fazendo aquecimento E ela já tá viva Não consegue mais parar E nem só o som Que a novinha Quer dançar Desce e rebola E só me rebola E abaixa o bicho Que tá todo mundo Desce e rebola E sobe no grau Eita delícia Ela tá vindo legal Eu tô viajando Que tudo é lado Aça Bicate no bumbum Começa a atirar Bicate no bumbum E começa a atirar O bumbum de metalhadora Se eu mostrar Eita, eita, eita O bumbum de metalhadora Se eu atira com forte Tata, tata, tata Atira com o chote O bumbum de metalhadora Que é um Eita, tata, tata, tata O bumbum de metalhadora Mosca vai me pegar Ah, 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 ah Oi, ah, 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 ah Manda o DNA Que tá na área comigo também Manda, mano, filho Você subiu, hein Oh, olha as correntes Eu disse Desce e rebola E não sobe e rebola E é Ei, ei, ei Desce e rebola E sobe no grau Eita delícia Ela tá de fio dental E eu tô viajando Retutelada Olha que engatilha o bumbum Começa a atirar Engatilha o bumbum E começa a atirar Ah, 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 ah Ah, ah, ah O bumbum de metalhadora O bumbum de metalhadora Atira pra gofal O bumbum de metalhadora Atira de glenço O bumbum de metalhadora O bumbum de metalhadora O bumbum de metalhadora Vai me pegar Ah, 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 ah Mete o dedo, Andrézinho Os batistas Tá comigo também Vai com o bumbum O afalo Bem melhor que tá comigo Oh, oh, oh Ela mexe com a bunda Só que sai 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 Só que sai Estourado na balada E também Ela mexe com a bunda Só que sai Ela mexe com a bunda Só que sai Ela mexe com a bunda Só que sai Ela mexe com a bunda Sente a pressa, menininho Passa a rasturinha A calcinha Aquele abraço E todo mundo tá Estou de fazer um movimento Sucesso é moral O corpo gosta É lançamento Coisinho tá Estou do toque Que é sensação Estourado na balada E também Ela mexe com a bunda Só que sai Sente a pressa, menininho É bagaceiros do forró Alô, alô, Mário de Baixão Programa nosso forró Se morrer Vem Vem Bate de brinque separa A gente separa e volta Me levou tapa na cara Eu que apanhei na chão Vem bora Sempre rola uma DR Uma minga fofoqueira Falando da minha vida Que serem lemberem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem com tudo A gente brinque separa A gente separa e volta Me levou tapa na cara Eu que apanhei na chora Sempre rola uma DR Uma minga fofoqueira Falando da minha vida Que serem nem beira Não vivo sem você Você não vive sem mim Ela me correu seu cachorro Se afastou por mim assim Não vivo sem você Você não vive sem mim Ela me correu seu cachorro Vem, vem, vem Eu, uma pronta, ela perdoa Vou pegando Nessa história Lé, a damba Eu sou vagabundo Eu, uma pronta, ela perdoa Vou pegando Todo Nessa história Lé, a damba Pega ela, pega Eu, a pronta, ela perdoo, vou pegando todo Nessa história, ela é a dança, eu sou vagabundo A pronta, ela perdoo, vou pegando todo Sucesso! Vagabundo! Vagabundo! Eu separei nó de sangue, prevei meu camarote O jeito que eu vou sair, eu vou sair é de amarote E eu venho pra já, que o legal사�енная Pena a zoo, que eu paro de sangue ou estrela Que eu jeepi é efeira, faz algumas카ína Gostar? Tá! Aí, beleza! Já que eu paro de sangue, expl Clio Eu enленo também, eu gosto, tá gostando inteligente Tá gostando, eu vou te dar, viu? Eu e santa que, eu e santa que... Senta, ilsạta, ilsạta, ils' senza Senta aqui, senta aqui no colinho A todas as amigas parceiras de plantão Amiga Amiga Ela gosta muito de viagem Pode cair que limpeza Mas sempre que golpe de uma amiga Escuta que o namorado não lê Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas de bem que não é culpa dela E o dedo dela não pude aliançar Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer coisa Dessa vez ela não tá sozinha Porque toda loura tem sua morena E faça ela te namorar Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Qual é a frase? Qual é a frase? Amiga 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 Eu que me vê com tudo aquele abraço Olha Fica sobre Fica em louca Cuja vida E o melhor vou te dizer Não só sabe Não só sabe só Tontura Mas não tem relação Amiga Apaga as luzes Sucesso Sucesso vai Prepara Prepara É bagaceiro do forró Pra cima Pra cima O bola bagaceiro E quando chego na balada Só falta um outro dia Acho novinha já chegada Trazendo essa alegria Quando chego na balada Só falta um outro dia Acho novinha já chegada Trazendo essa alegria Apaga as luzes Vamos dançar Prepara Atenção quem tá tomando uma Joga pra cima Prepara Vamos bora Pega Quem eu quero é Bem As novinhas já tão loucas Toda doida pra beber Bem 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 Elas querem é Bem 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 Vem 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 Bebe novinha Bebe novinha Bebe novinha Bebe Bem A nossa carinha Bebe 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 Oi Pedi pra parar Vem Isso é bagaceiros do forró Bora 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 Basta Pra galera Música Boa Espalha aí Somenor Somenor Fazer o forró Fazer um avan De o que? Eu quero que o mundo saiba Ele é o ritome 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 Forró Ritome Forró Ritome Forró Ritome Forró Ritome Forró Ritome Liguei meu paredão No posto de gasolina Parei o meu carro Llamado de menina Liguei meu paredão No posto de gasolina Botei o CD Que a mulherada Gostei de suíde É esse Vem Essa banda Toca Um, dois, três O meu pilão Marca a hora Quando quer fazer amor E o ponteiro desce Só dá sem se ver Aí ela briga Eu vou pra putaria Eu feijão e arroz Me dá uma agonia Eu saio pra rua Eu tenho outra putaria Só lhe imaginar E ele mata Desse Até o chão me desce Até o chão me desce E na rua O ponteiro sobe Caso comente Até o chão me desce É pra o chão me desce E olha aí E olha aí E olha aí E vai cair E vai cair Segura o meu Segura o meu Segura o meu E olha aí E olha aí E olha aí Ele tá vivo E vai cair E vai cair E vai cair E vai cair E o gato bebe leite E meu pai toma chá E fulgo só do azeite E eu não arco uma loura gelada E tem que tá gelada E tem que tá gelada E tem que tá gelada E galera E pode só Eu quero ouvir vocês cantando mais alto comigo E galera E festa na piscina E pode chão O Lão Pena Chucu que meu pé é bacana Essa mulher enlouqueceu E ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez Eu tá pensando que eu sou teu cavaleiro Eu vou dizendo Uai, 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 uai Multa, multa, multa Deputado o cavalo Só o palete E uai, 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 uai Essa bomba no picha Bomba no picha Bomba no picha Eu vou zoar e beber Ele é o arado 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 Pra quê? Pra quê? E depois para a gata Para a gata Para a gata E essa aqui é pros ex-namorados E ela é minha ex Pode ficar pra vocês E depois que eu pego ela Eu vou querer pegar tudo Vou pegar tudo Vou pegar tudo Vou pegar tudo Eu vou pegar tudo Vou pegar tudo Olha, você não vale nada Mas eu gosto é de você Você não vale nada Mas eu gosto é de você Ver tudo o que eu queria Era saber por quê Ver tudo o que eu queria Era saber por quê Eu cheguei e comecei a agitar Eu vi a galera com o braço Sucesso, Guicão Com o DJ fazendo Fua, Luciano Guicão Eu vi aquela menina Passaria do meio do forró de paixão Bora, Maria do paixão Brangão, nosso forró Com o DJ fazendo Eu quero ouvir a galera cantar comigo agora E aí Só quem tá solteiro Bota a mão em casa Eu vi Só quem gosta da putaria Bota a mão em casa Vai, vai, vai Agora bola Agora bola Ôi, sou assim E eu vou te pegar Vou te jogar na cama Eu vou te pegar, vou botar lenha nessa chapa Eu vou te pegar, te dar beijo de língua Quem tá solteiro? Bota a mãozinha pra cima agora Quem tá solteiro? É tão pouco, é tão pouco É tão pouco, é tão pouco Prepara, prepara, abraça a sua amiga, abraça, vai Ela é minha amiga, mas é só safada, mete Eu disse o maridão Eu disse o maridão E ela mente pra ele e foge com a gente E foge com a gente, e foge com a gente E ela mente pra ele e foge com a gente A última do peitão é essa aqui, ó Ele tá passando na rua e a galera tá gritando Ele tá passando na rua e a galera tá gritando Beleza, vamos? Abraça a equipe, vem com tudo aí Atenção, quem ainda não pegou ninguém, joga a mão pra cima Quem ainda não pegou ninguém, vai Ei, avisa que eu cheguei Vamos beber, mora Vamos fechar o bar, vamos fechar o bar Vamos fechar o bar, vamos fechar o bar Avisa que eu cheguei Vamos beber, mete aquela chibata na meu pé Vamos passar lá no poste, mas as meninas tão lá Legão, tô de pé, dinheiro, sozinho não vou ficar Danci o black e o red, ciroque ou de pá Pra caixa de ré, limpo, com as meninas misturado Traz o gelo, garçom, que eu quero, quero beber E só quem é bagacito, hoje vai E traz o gelo, garçom, que eu quero, quero beber E só quem é bagacito, joga a mão pra cima Geral, todo mundo, todo mundo Ei, avisa que eu cheguei Solteira eu já fiquei Vai de glilso, mete a chibata aí de glilso Bota a miséria Valeu, valeu, me assiste Isso aqui foi bagaceiro do forró Aqui foi bem gordura aquele abraço Vai de glilso, mete a chibata aí de glilso Bota a miséria Valeu, valeu, me assiste Valeu, galera, obrigado, marido e paixão Obrigado a toda a galera Um beijo e abraço dos bagaceiros do forró Tchau Oferecimento de luz da Amado da Casa Lógica e Fecha dos Bagaceiros Express Pits, meu parceiro Santana Valeu, me assiste o programa nosso forró Fé de Céu do Paixão Toda sexta-feira, Latação A dona do Chama fica por aqui Chama, chama, chama bagaceiro Música 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 Música